Hoje em A Dona Tempo deixa suas marcas Isabel dá de cara com o seu passado Se a queda tivesse tido consequências graves Eu jamais teria me perdoado Tirando proveito da situação Agora vai ter que me fazer muitos favores Para que eu possa perdoar você Tudo nessa vida tem um preço Disposto a fazer qualquer coisa para a senhora me perdoar Até me pedir perdão de joelhos Hoje às 5 e 15 da tarde A Dona A Dona